Fala, minha rapaziada! E aí, como é que vocês estão, cara? Tranquilo? Hoje irei mostrar pra vocês 7 absurdos feitos por Devin Novaes. Aqui quem fala é Emerson. E vocês lá no canal, Emerson Weasley, roda a vinheta e vamos ao vídeo. Namorou comigo, me traiu com meu amigo, e o meu amigo ela traiu com meu irmão. É, minha rapaziada, como vocês viram aí, eu vou falar 7 absurdos feitos por Devin Novaes. Mas antes mesmo de ouvir, eu gostaria de deixar uma coisa aqui bem clara aqui pra cada um de vocês. Principalmente pelos fãs de Devin Novaes, porque tem gente aqui embaixo que vem aqui e comenta várias coisas assim. Que, cara, eu fico pensando assim, hein, velho? Tem gente que comenta coisa demais. É assim, rapaziada, esse vídeo não é feito com o intuito de acabar com a carreira de Devin Novaes, nem causar polêmica. Esse vídeo aqui, eu só tô pegando as polêmicas lá que tá pronta e vou falar aqui pra vocês. É porque tem gente que comenta várias coisas, como eu falei, cara. E assim, várias vezes já vim aqui no meu canal aqui, quem acompanha sabe aqui que várias vezes já vim aqui, já falei bem de Devin Novaes. Já, assim, tem algumas polêmicas dele que eu já tentei desviar o foco pra não, assim, acabar com a carreira do cara. Até porque eu falo sobre arrocha e arrochadeira. E se eu quiser viver de arrocha e de arrochadeira, eu só quero que o gênero só faça a crescer. Se eu, toda vez que um cantor fazer alguma coisa de errado e eu vim aqui meter o pau, meter o pau, aí o arrocha e arrochadeira vai acabar. Como é que eu quero viver da parada se eu tô falando mal direto? Então, gente, hoje eu vou falar pra vocês certos absurdos feitos por Devin Novaes. Então, como eu falei, não tem como objetivo acabar com a carreira dele e nem causar polêmica. Eu espero que vocês me entendam muito bem, beleza? Bem, gente, lembrando a todos vocês que estão chegando agora, que seja bem-vindo. Se inscreva no canal e ative as notificações. Se você gostou desse tipo de quadro, deixe seu like, porque assim eu vou entender. E aí, posso estar trazendo aí de Unha Pintada, de Silvano Salles, de Pablo, de Ana Catarina e de outros cantores aí que eu posso estar trazendo aqui pra vocês, beleza? Lembrando vocês também que setos absurdos não quer dizer só coisas ruins ou coisas boas. Quer dizer várias coisas absurdas, já sabe, né? Coisa bem, bem exagerada pra lá. E, pois é, rapaziada, teve outra coisa que me chamou bastante atenção no show de Devin Novaes recentemente. Eu ia trazer esse vídeo pro canal, só que eu acabei esquecendo, cara. Eu vou aproveitar o momento aqui que eu vou trazer os vídeos dos setos absurdos de Devin Novaes. Vou mostrar pra vocês que foi no show de Devin Novaes que uma menina subiu no palco, cara, pra abraçar Devin Novaes. Aí o segurança foi lá, puxou a menina e Devin Novaes. Depois foi lá, chamou a menina e deu um abraço, cara. Eu gostei demais de ver essa atitude de Devin Novaes. E assim, eu fiquei, pô, velho, às vezes as pessoas falam mal do cara, não conhecem nem de onde é que o cara veio. Não conhece o cara pessoalmente. Vê o cara através de uma tela de celular e acaba falando mal do cara e não sabe nem da humildade que o cara tem. Então, rapaziada, ele deixou esse vídeo em suas redes sociais e eu vou mostrar esse vídeo aqui pra vocês. Porque assim, velho, eu me emocionei demais vendo essa atitude de Devin Novaes. E assim, Devin, tá de parabéns, cara. Eu gostei demais de ver você fazendo isso. Então vamos lá ver o vídeo que ele fez isso com sua fã. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, que bela atitude de Devin Novaes. Essa fã dele deve ter ficado muito alegre, cara. Porque quem é que não ia ficar alegre ao abraçar o seu ídolo, cara. E assim, muito importante de ver essa atitude aí de Devin Novaes. Então, rapaziada, vamos lá ver logo os sets absurdos de Devin Novaes. Porque, cara, eu tô ansioso pra caramba também pra fazer esse vídeo pra vocês. E eu espero, cara, que vocês gostem mesmo de verdade. E eu quero bater a meta nesse vídeo aqui de 500 likes. Se eu bater 500 likes aqui nesse vídeo, eu posso estar trazendo aqui o próximo cantor que vocês escolheram. Então deixe bastante like aí que eu vou trazer a parte 2 de outros cantores aí pra vocês, beleza? Então vamos lá mostrar os sets absurdos de Devin Novaes. E então, velho, em sétimo lugar ficou que Devin Novaes se desvinculou da Augusto Produções. Empresa em qual mesmo fez parte desde o começo da carreira. Logo quando ele começou a Augusto Produções, fechou um contrato com ele. E agora em 2019, ele resolveu romper com a Augusto Produções pra criar a sua própria empresa junto com sua avó. Então esse foi o sétimo absurdo de Devin Novaes. E o sexto absurdo de Devin Novaes foi uma coisa assim que chocou bastante o público. Principalmente os fãs dele mesmo. Gente que acompanhava ele desde o início da carreira. Foi quando as backs vocais, Jude e Sarah, resolveu sair da banda, cara. Esse fato aí chocou bastante o público. Muita gente ficou triste falando que Devin Novaes não ia fazer mais sucesso e tal e tal. E hoje ainda ele continua com a mesma agenda de show, fazendo bom sucesso aí em todo o Brasil. E as meninas também, Jude e Sarah, graças a Deus também, está fazendo um grande sucesso. Então esse foi o sexto absurdo de Devin Novaes aí, quando as negras, Jude e Sarah, resolveram sair da banda. E graças a Deus aí que os dois continuam no mesmo sucesso. Todo mundo fazendo seu sucesso, todo mundo cumprindo sua agenda de show. E isso é o que importa. E rapaziada, em quinto lugar ficou a polêmica de Devin Novaes e de Luanzinho Moraes. Essa polêmica aí, cara, parecia não ter mais fim, cara. Rolou várias pessoas falavam uma coisa, várias pessoas falavam outra. Devin Novaes falou que se não fosse ele lá em Sergipe, não existia outros cantores. Então, velho, essa polêmica gerou, gerou, gerou. Mas graças a Deus, logo depois aí, Devin Novaes e Luanzinho Moraes fizeram as pazes aí. E os sonhos ficaram alegres. Devin Novaes e Luanzinho Moraes, com certeza, são dos grandes nomes aí da música sergipana. E do Arrocha em geral, porque esses caras cantam demais. E assim, eles fizeram as pazes e ficaram tudo bem. Graças a Deus, hoje eles são amigos e isso é o que importa. E em quarto lugar, tá um fato também que chamou bastante atenção. Foi quando Devin Novaes se desvinculou do seu ex-sócio e tecladista M10. Cara, esse fato aí repercutiu bastante. Vários sites de fofoca aqui no YouTube também repercutiu bastante. Porque assim, cara, ninguém esperava que Devin Novaes ia acabar a parceria dele com o M10. Já que foi assim, a parceria veio desde o começo da carreira. Assim, velho, esse foi o quarto absurdo aí feito por Devin Novaes. Que esse caso repercutiu bastante. E assim, isso aí foi um fato que marcou bastante a vida de Devin Novaes e a vida dos fãs. Porque vários fãs ficaram falando várias coisas. Então, hoje tá tudo bem e sucesso pros dois, cara. Então, esse aí foi o quarto fato de Devin Novaes aí que aconteceu na vida dele. Terceiro absurdo de Devin Novaes, cara. Esse foi um fato que aconteceu que é assim, meio que engraçado, velho. Foi quando vazou o Nudes de Devin Novaes. Cara, é assim, a gente brinca, mas esse caso é sério, cara. Isso quando acontece com alguma pessoa, o psicológico vai lá pra casa do caralho. Quem já teve uma foto assim vazada, a gente sabe como é isso. Eu, particularmente, graças a Deus, nunca tive também, nunca enviei pra ninguém. Então, isso foi o que aconteceu com Devin Novaes, cara. Quando o Nudes dele vazou, isso em caso repercutiu também bastante. Passou em rede nacional, sites de fofoca, YouTube, Facebook, cara. Essa foto rolou, rolou, rolou. Mas, graças a Deus, acabou logo, logo. Ninguém, todo mundo esqueceu porque Devin Novaes resolveu dar resposta ao público com as músicas dele. Quase que ninguém não ligou muito pra isso. Então, em terceiro lugar, ficou esse Nudes de Devin Novaes aí que vazou nas suas redes sociais. E em segundo lugar também, rapaziada, ficou um fato que marcou bastante a vida de Devin Novaes. E assim, não só de Devin Novaes, mas de todos os fãs. Eu mesmo, particularmente, quando eu vi a notícia, fiquei bastante triste. Mas, eu não vi mais falando isso, foi quando Devin Novaes se separou com sua ex-namorada, Alice Santiago. Que ela acusou mesmo de agressão física e verbal, cara. Umas acusações, assim, muito fortes. Isso repercutiu também bastante aí nas redes sociais. Então, em segundo lugar, ficou a polêmica entre Devin Novaes e sua ex-namorada, Alice Santiago. Que ela acusou ele de agressão física e verbal. Então, rapaziada, antes, eu vou trazer o primeiro absurdo de Devin Novaes. Eu gostaria de pedir pra vocês que não são inscritos aqui no canal. Que se inscrevesse, deixasse seu like e ativasse as notificações. Que é pra vocês lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal. E se você gostou desse quadro mesmo, cara, dê bastante like aí. Que eu vou trazer as 7 absurdos ou 10 absurdos de outros cantores também. Se você quer um cantor, assim, específico, vamos dizer de passagem, é só me seguir lá no meu Instagram. Emerson Isles, que tá aparecendo aqui embaixo. Lá também você fica por dentro de todos os lançamentos. E também fica sabendo antes de meio de um vídeo ser postado aqui no YouTube. E nós troca uma ideia também. Quando você tiver alguma dúvida, é só me seguir lá no meu Instagram. Emerson Isles, dúvidas de geral. E também sempre posto algumas notícias lá. E, rapaziada, compartilha esse vídeo aí pra um amigo seu. Você compartilhando, você vai tá ajudando o canal. E também vai tá ajudando a Rocha, vai tá ajudando Devin Novaes. Vai tá ajudando todo mundo aí a crescer junto. E, rapaziada, o primeiro absurdo que aconteceu com Devin Novaes. É um fato, assim, que deixa a gente bastante triste. Gente, eu mesmo não gosto muito de dar minha opinião quando o assunto é família, cara. Porque família é família e sempre vai ser família. Uma mãe ou um pai sempre vai ser mãe, sempre vai ser pai. Não existe esse negócio de ex-pai, ex-mãe. Sempre existe ex-mulher, ex-namorado, ex-cante e tal. Agora ex-pai, ex-mãe, nunca vai existir. O primeiro absurdo que eu vou falar de Devin Novaes. Foi quando ele brigou com sua mãe, cara. Que esse caso repercutiu bastante. Foi logo no início da carreira dele. Quando ele falou que a mãe dele abandonou ele. E esse caso repercutiu, repercutiu. E até hoje, cara, ninguém sabe mesmo de fato se eles voltaram a ser amigos ou alguma coisa assim. Porque esse caso repercutiu bastante. Mas por isso mesmo que eu não quero muito me aprofundar nesse assunto. Quando eu falo a família, quando eu falo a pai, falo a mãe. Cara, pra mim, pai e mãe é tudo. Eu gosto muito da minha mãe. Gosto muito do meu pai. Graças a Deus ele sempre esteve junto comigo no meu crescimento, na minha vida. Então, eu particularmente não tenho o que falar deles. Mas assim, eu não tiro a razão de ninguém. Porque posta também que tem algumas pessoas que os pais não tiveram presente na infância, na adolescência. Então, isso que deixa algumas pessoas revoltadas. Eu não tive essa experiência, então eu não posso falar nada. Então, esse aí foi o primeiro absurdo de Devin Novaes. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero, claro, que vocês tenham gostado. Esse foi o primeiro vídeo falando sobre os absurdos. Eu espero que vocês tenham compreendido algumas coisas. Se eu não falei certo, vocês comentem aqui embaixo que eu posso estar melhorando. E trazendo também outros cantores aqui pra vocês, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo.